o lucas não deixa eu chegar no ponto o fominha o bicho nem comecei pescar também tava na hora de sair a minha né começamos o dia já podemos tomar uma já calma 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 que eu tô com ressaca de ontem ainda olha aí ó aí galera tô fazendo igual o chico agora né fazendo os caras parar pescaria para mim filmar abraço chico aí ó a primeira que saiu para mim o trairinha bonita batidinha foi bonita hein e aí a garota sorte sorte e foi demais começamos em para quem me cobra cadê as pescarias de traíra cadê as pescarias de traíra tá aí ó vai bom atrás demais e se você tem cobra não descobrir agora é uma vivo e uma quanto morreu a picada dela é e os velos nobés cara mas big bait que não são tão vivos ai 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 no mesmo lugar da outra é brincadeira ver se ela pega eu vei pertinho aqui né parece que elas estão mais encostadinha e eu e a outra que eu passei três vezes no mesmo lugar eu vei pertinho oi 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 que que cena linda cara peguei essa cena hein e olha aí cara tome top é e olha pra mim aqui ó a mas não é sair da olho olha só que obook ele não ia para acabar né E aí o bicho tava tão bonito acabou com tudo aí ó ela pavéia bruta desgraça de mato cara é muito alface com peixe só e é bom chega uma traíra dessa chega de foto ela é muito pequena para ganhar tantas coisas ah é verdade cara teve uma vez que eu fiquei 20 minutos deixando foto para ele ele pegava botava o verde deixar um pouquinho tirava mais foto e mais foto e mais foto continue falando mal do Chico aqui que eu tô gravando vamos postar isso com toda certeza Chico estamos falando de você tá só você saber vai trairinho aí rapaziada é bastante insistência agora elas pararam de comer mas deu boa aí ó vai encerrar o primeiro tanque né Lucas temos mais alguns para para conferir aí ó galera mais uma foram quatro se eu não me engano show de bola olha aí ó bastante estrutura um lago bastante sujeira que a gente gosta para pescar traíra né tô usando uma isca de superfície um frogzinho esse aqui eu acho que é o ratos da matadeira bacana e é isso aí vamos atrás das traíras tá um pouquinho nós estamos em novembro tá um pouquinho mais frio do que a gente gostaria hoje era para ser um dia bonito de sol e calor seria melhor para pegar peixe mas não demos sorte no clima aí mas mesmo assim tá saindo um peixinho já vamos soltar ela aqui ó é isso aí pessoal vamos terminar o primeiro lago aqui é nove e pouco da manhã a gente começou era uma sete e meia já deu boa já deu para mostrar os peixinhos para vocês aí a gente vai mudar de lago de lago agora Porto União União da Vitória para uma pescaria de traíra aí para vocês tá bom vamos lá valeu opa Aí rapaz, a garota, bonita pancada hein, venha, 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 pare de sacanagem, padrãozinho né galera, acho que hoje já estou quase convencido de que eu não vou mostrar peixe grande para vocês, mas peixe é peixe, a gente não, a gente sempre quer o troféu né, sempre quer o peixe grande, mas o fato de estar aqui pescando, pescando traíra, de barranco, que é uma coisa que eu fazia tempo que eu não pescava, e pegando peixe na superfície do jeitinho que vocês gostam cara, já estou feliz demais ó, vai guria vai, vai-te embora, vai, está muito bom nesse tanque aqui, a gente teve mais ações aqui do que todos os outros tanques que a gente foi, tanto ontem quanto hoje, então a tendência aqui é sair mais peixe, quem sabe aqui a gente tira a traíra grande, vamos lá. Olha lá, eita, e boa hein, tome, cara caiu na boca dela né, do jeito que caiu já ficou, pesgou, 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 parecia ser maior do que ela é, mas foi bonita a pancada hein, pode ter mais uma, é puxa ela aí, to filmando pode ir, aô, fisgada bacana, essa foi aquela fisgada clássica, olha aí, bom demais, frogzinho também né, estamos só brincando, está dando certo, só de superfície, não está fácil a pescaria, está sendo pouco peixe, mas o que sai está saindo no superfície, então tá bom demais, aí ó, vamos fazer a soltura dela, e a sorte aí. Falei? Ai caralho, desgraça velho, tu vê, tinha vindo atrás mesmo hein, essa não volta. Voltou cara, tu acredita? Ai soltou velho, tu acredita que ela voltou velho, era mesmo traído no mesmo lugar, essa tava com fome. Piazado, vou fazer algo que tá me matando aqui ó, ó, tô com uma dor nas costas ó, estralou, agora ficou bom hein. Saúde, cadê a tua? Ah, é bom Piazado, aí ó. Nem que passe esse malestar. Fogo se apaga com fogo Piazado. Não, 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 não.